Orezima 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 Pes, pes, tá bobo nisso, não fôrêpsumestas alícias. Pes, pes, tá bobo nisso, não fôrêpsumestas alícias. Pes, 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 tá bobo nisso, não fôrêpsumestas alícias. Pes, 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 tá bobo nisso, não fôrêpsumestas alícias. Pes, 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 tá bobo nisso, não fôrêpsumestas alícias. E nós te amamos e nós nos abraçamos 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 E nós nos abraçamos